Posso chamar em conjunto os itens 4, 5 e 6, são os processos 48.500, 5.3, 7.5, 2.011, 12, 60.19, 2.011, 16, 53.74, 2.011, 78, 60.11, 2.011, 50, 53.76, 2.011, 67 e 60.18, 2.011, 71. Alteração das datas das sessões presenciais das audiências públicas nº 7, 8, 10 e 9 de 2012, instauradas com a finalidade de obter subsídios ao aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da empresa elétrica Bragantina, da CAIOA Distribuição de Energia S.A. e da empresa Distribuição de Energia Vale Paranapanema, todas vigorarem a partir de 10 de maio de 2012, bem como a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora FDEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2013 a 2016. Os três processos são relatados pelo diretor Julião Coelho. Senhores diretores, aqui é tão somente para anunciar a mudança das datas das sessões presenciais, a gente passará a fazer agora a sessão presencial em Bragança Paulista no dia 15 de março de 2012 e as outras duas sessões presenciais em 16 de março de 2012. Isso com o escopo de ter menos dispêndio no deslocamento de todos os profissionais que precisarão ir para essas cidades. Portanto, com base nos processos listados, voto para alterar de 16 para 15 de março de 2012 a data da sessão presencial referente à audiência pública 7, e alterar de 15 para 16 de março de 2012 as datas das sessões presenciais referentes às audiências públicas 8 e 9 de 2012. É o voto. Que discussão? Entendi, você trocou, na verdade, para dar logística de... Nós faríamos duas sessões presenciais no dia 15 e uma no dia 16. Com isso, nós teríamos que sair de Brasília no dia 14 e aí dormirmos em São Paulo de 14 para 15 e 15 para 16. Com isso aqui, a gente evita uma noite de estadia, como é muita gente que vai, economiza aqui para a agência. Ok. Votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente tem decidido, então, alterar de 16 para 15 de março a sessão presencial da AP7 e alterar de 15 para 16 de março as datas de sessões presenciais referentes às audiências públicas 8 e 9 de 2009.